Volta que eu me esqueci Estou à sua espera, coração tá machucado, sente falta de você Estou só nesse caminho, sem sentir o seu carinho, coração só quer você Se o destino quis assim, se sentes amor por mim, volte que amo você Se o amor nos prende, nos domina, volte por favor menina Vamos juntos começar, tudo como era antes Viver como os dois amantes, sem ter medo de amar Fico morto de saudades de você Fico morto de saudades Fico morto de vontade Vou vivendo por viver Vou sofrendo por você Meu amor, o que é que eu faço? Sinto falta dos seus beijos Vem matar esse desejo Isso falta eu e você Se o amor nos prende, nos domina Volte por favor menina Vamos juntos começar Tudo como era antes Viver como os dois amantes, sem ter medo de amar Viver como os dois amantes, sem ter medo de amar Viver como os dois amantes, sem ter medo de amar Vou vivendo por viver, vou sofrendo por você Meu amor, o que é que eu faço? Sinto falta dos seus beijos Vem matar esse desejo e sufoco em você Louco de saudades de você Morto de vontade de te ver Louco de saudades de você Fico muito de saudades, fico muito de vontade Vou vivendo por viver, vou sofrendo por você Meu amor, o que é que eu faço? Sinto falta dos seus beijos Vem matar esse desejo e sufoco em você Louco de saudades de você Morto de vontade de te ver Louco de saudades de você De você Vem matar esse desejo e sufoco em você Música Obrigado.